Santo do dia 15 de janeiro, Santo Amaro. O Santo do dia 15 de janeiro viveu como um grande exemplo de virtude, obediência e abertura para a ação do Espírito Santo. Vamos conhecer a história de Santo Amaro e a oração? Nascido na cidade de Roma, na Itália, Santo Amaro entrou muito novo para a vida religiosa. O Santo do dia de hoje era grande amigo e filho espiritual de São Bento e tornou-se um beneditino ainda aos 12 anos de idade. Desde muito cedo, Santo Amaro foi apontado como um exemplo de silêncio, assim como de correspondência às exigências da vida monacal. O Santo do dia de hoje tinha uma vida de ação, austeridade e de oração. Ora e te labora, de fato. A amizade entre Santo Amaro e São Bento era muito forte e eles viveram juntos momentos que ficaram registrados. São Gregório deixou um destes testemunhos. Certa vez, São Bento, por revelação, soube que um jovem estava prestes a se afogar em um açude. Ele contou isso ao Santo Amaro e lhe disse que fosse ao encontro deste jovem. O Santo do dia, 15 de janeiro, fez isso sem mesmo perceber com muita obediência, a ponto de chegar a caminhar sobre as águas do açude e salvar aquele jovem. Apenas após o ato, ele se deu conta do que havia acontecido, que um milagre havia ocorrido. Essa história é uma das demonstrações de como Deus pode fazer aquilo que parece impossível aos olhos humanos na vida. Tudo isso por meio da vida daqueles na terra que acreditam em sua graça e buscam corresponder à vocação. Todos nós, na terra, temos uma vocação comum, a mesma que o santo do dia, 15 de janeiro, Santo Amaro, teve a vocação para a santidade. Santo Amaro foi também quem sucedeu a São Bento em Subiaco, quando este segundo foi para o Monte Cassino. Amaro foi exemplo de virtude, abertura à ação do Espírito Santo e obediência durante toda a sua vida. Santo Amaro, rogai por nós. Oração Oração poderosa para o santo do dia. Santo Amaro Quanto mais forte for sua fé, mais poderosos serão os efeitos de sua oração para santo Amaro. Mentaliza o que deseja e peça de coração pela ajuda do santo, repetindo a seguinte oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos Ó santo Amaro, fiel filho de São Bento, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela virtude da obediência andaste sobre a água e não afundaste, que pela fé na cruz de Cristo e por tua ardente caridade curaste cegos, aleijados, mudos, e todos que a vós recorriam saíam aliviados de seus fardos. Hoje, recorro a vós, santo Amaro, e assim como São Plácido, em Apuros, se afogando no lago, peço-vos socorro. Amém.